Irmãs e irmãs, esta página do Evangelista João é uma maravilha. Aquele grito de Pedro é bem compreensível. Vou pescar, diz ele. Claro, é a profissão dele. Mas lembra-te que a nova profissão de Pedro, desde o primeiro dia em que ele viu a primeira pesca milagrosa, a nova profissão de Pedro é, eu vos farei pescadores de homens. Então, de certa maneira, Pedro encarna naquela hora, de maneira simbólica, a missão apostólica, a missão da igreja. Esta página, com toda certeza, quer falar aos primeiros cristãos da primeira geração, para que eles saibam reconhecer, guarda bem esta palavra, reconhecer nos acontecimentos da vida da igreja, de uma comunidade, de uma família, que também é uma pequena igreja doméstica. O que aconteceu à primeiríssima comunidade, a dos discípulos, com Pedro, João, Tomé e os outros. Agora, como na primeira pesca, eles não apanharam nada, durante a noite toda, foi uma noite em branco, sem apanhar nada. O trabalho apostólico da igreja, só produz fruto, se Jesus está na frente, e se a sua presença, e sua palavra, se tornam, sinal, daquele que o enviou. Jesus, o próprio Jesus, disse, sem mim, não podeis fazer nada. Aquela saída dos discípulos, que foram pescar para o lago de Tiberias, e disse, foi uma pesca em vão. Não tinha convidado Jesus. Sem mim, não podeis fazer nada. Para que o trabalho seja fecundo, Jesus devia estar aí. Por isso, tem até um salmo, que fala de maneira maravilhosa, e gosto de retomar, esse versículo, é meu trabalho. Senhor, torna fecundo o trabalho das nossas mãos. Isso é para a igreja, é para uma comunidade, é para uma família, é para uma pessoa também. Senhor, torna fecundo o trabalho das nossas mãos. E então vai se repetir, e é por isso que esta página é tão preciosa, para uma comunidade, o dos pescadores, daquela noite. Exatamente o que aconteceu com Maria Madalena no amanhecer do dia da Páscoa. Por que assim? porque acontece ao amanhecer, Maria Madalena está naquele jardim, ela vê o homem, acredita que seja um jardineiro, e ele pergunta, onde eu colocaste? Eu iria buscar o corpo do meu Senhor. e nesta vez não é uma mulher, é a comunidade dos apóstolos. Eles veem lá um homem na beira da praia, do lago, na praia, que pergunta, moços, tem que ser alguma coisa para comer? E ele solta uma resposta com raiva, não, claro, cansados como são, mas, quando Jesus diz, lançai as redes, a direita da barca, e achareis, isso, em João, lembra a primeira pesca milagrosa, avançai para águas mais profundas, e achareis, tinha falado Jesus na primeira pesca milagrosa, e o mesmo fenômeno, se reproduz aqui, João, fala a Simão Pedro, e o Senhor, depois que ele vê, as redes que foram lançadas, novamente, cheias de grandes peixes, de grandes peixes, é o Senhor, o evangelista acrescenta, quem fala, é, o discípulo, a quem Jesus amava, isso é muito importante, para ti, para mim, significa, que reconhecer, o Senhor presente, na beira do lago, chamando, da praia, é sinal, do amor, de Jesus, em mim, é uma graça, saber, reconhecer, Jesus, no decorrer, das horas, do teu dia, das semanas, que passam, dessa pandemia, que vai se, espalhando, pelo mundo, é uma graça, reconhecer, foi a palavra, chave, do evangelho, dos discípulos, de Emmaus, eles não o reconheceram, depois, eles o reconheceram, ou então, ontem, os discípulos, a comunidade, reunida, o reconheceram, quando ele mostrou, as mãos e os pés, reconhecer, é para ti, deve ser, para ti, a tua maior preocupação, que o Senhor, não esteja, ao lado de ti, sem que tu possas, reconhecê-lo, reconhecer, a presença divina, atenta, e misericórdia, e misericordiosa, é meu favor, é uma grande graça, de Deus, aí, a raiva, dos discípulos, depois de uma pesca, vão, se torna, no grito de João, é o Senhor, e no pulo de Pedro, na água, para se colocar, ao lado de Jesus, a raiva, deixa espaço, a confiança, e uma alegria, mais forte, do que qualquer, cansaço, os namorados, os noivos, os esposos, sabem disso, quando a rotina, não reina, o reconhecimento, de um sinalzinho, deixado, pela namorada, pela noiva, ou pela esposa, é causa, de uma grande, alegria, e de uma confiança, do que vai acontecer, depois, meu irmão, se tu queres, acolher esta graça, na tua família, tu deves, ensinar, teus filhos, até, nesse período, de pandemia, a favorecer, esse, reconhecimento, de Deus, ao lado da gente, mas como que se faz assim, como que vamos, superar o mal-estar, desta, pandemia, e às vezes, essa raiva, que a gente traz, no coração, por causa, de tantas exigências, existe um segredo, saber, reconhecer, a cada dia, as graças, que o Senhor Deus, te concedeu, concedeu, aos teus filhos, e filhas, e ajudá-los, a reconhecerem, estas, passagens, de Deus, em nossas vidas, quem, não vai dormir, sem reconhecer, identificar, as graças, recebidas, ao longo do dia, viverá, muitas vezes, no mal-estar, e na raiva, porque as coisas, dificilmente, acontecem, exatamente, como nós, gostaríamos, que elas, acontecessem, reconhecer, é um dom, que precisemos, acolher, cultivar, em nós, e expressar, pelo agradecimento, cotidiano, em voz alta, às vezes, até, juntos, ao redor, da mesa, saber, expressar, o que foi, a graça, do dia, e compartilhá-la, com os demais, foi o discípulo, a quem Jesus, amava, que reconheceu, Jesus, presente, como já falei, uma vez, o discípulo, a quem Jesus, amava, não é um queridinho, mais amado, do que um outro, é alguém, que tem, uma profunda, confiança, consciência, de ser, amado, por Jesus, e quer, corresponder, a este amor, Senhor, torna, fecundo, o trabalho, das nossas mãos, dos nossos dias, reconheceremos, a tua presença, e viveremos, na confiança, em ti, e numa alegria, mais forte, do que todos, os, cansaços, do mundo, que Deus, nos dê a todos, esta graça, amém.